Olá, meus queridos irmãos, que a paz do senhor Jesus esteja com todos. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui para abençoar a sua vida, para trazer uma mensagem de reflexão e principalmente orar por você, pela sua família e por tudo que envolve a sua vida. Irmãos, essa mensagem que eu vou trazer aqui hoje vai tirar um peso dos seus ombros, o peso da preocupação e vai te mostrar que Deus é quem cuida de todas as coisas. O senhor vai falar com você diretamente, ele vai mostrar que é possível viver com o coração em paz, independente das circunstâncias. E eu tenho certeza que você vai ter uma noite de sono muito melhor se você continuar comigo até o final, porque depois nós vamos unir a nossa fé e nós vamos formar uma grande corrente de oração que tem se espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil. Eu quero mandar um abraço aqui pra todas as pessoas que hoje não moram no Brasil, mas acompanham o meu canal. Irmãos, eu tenho recebido tantos testemunhos e isso alegra muito meu coração. Eu quero começar contando um testemunho bem breve, mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, você que ainda não é inscrito, clica no botão inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo, eu vou esperar você clicar e não se esqueça também de ativar o sininho da notificação, tá ok? E você que já é inscrito, você vai reparar que do lado do botão inscrever-se, tem também um botão chamado seja membro. Se você clicar neste botão, você vai ver que você pode ajudar instituições de caridade apoiadas por mim. Isso mesmo, através de uma pequena contribuição, você pode impactar a vida das pessoas. E graças a Deus, nós estamos conseguindo fazer a diferença na vida de milhares de crianças, crianças carentes na África, nas Filipinas, pessoas que têm envolvimento com drogas, pessoas que querem se libertar e através deste canal de membros, você pode fazer a diferença, amém? Então, irmãos, como eu estava falando com vocês, esta mensagem pode te ajudar bastante a se livrar das preocupações. Isso porque uma preocupação não ajuda em nada a resolver os problemas. Quando nós estamos preocupados e nós não sabemos o que fazer, muitas vezes ficamos abalados, ficamos paralisados e não fazemos nada de produtivo. Os nossos dias vão se prolongando, nós vamos arrastando o nosso dia e de repente, quando nós percebemos, estamos sem fé, frustrados e desanimados. E eu sei, viu, irmãos, que é muito importante nós pensarmos no futuro, mas existe muita coisa que nós não podemos controlar e quando os problemas vêm, nós chegamos a essa conclusão de que nós não temos controle de nada, não temos controle sobre a nossa própria vida, o que dirá da vida dos outros, não é verdade? Então, em vez de ficarmos preocupados com tudo que pode acontecer, nós devemos confiar em Deus. E por falar em confiar no Senhor, eu quero dividir com você um testemunho que eu recebi de uma irmã e eu fiquei tão feliz, aquilo alegrou o meu coração. E essa mulher chamada Maria José, ela mora no Espírito Santo. Essa irmã tem acompanhado aqui o canal todo dia de manhã, cinco horas da manhã e oito horas da noite e ela me contou que ela tem três filhos, ela foi abandonada pelo marido alcoólatra e ela teve que criar as crianças sozinha, trabalhando como diarista em diversas casas. E com a pandemia, essa irmã viu o trabalho diminuir cada vez mais, até chegar ao ponto dela não conseguir limpar uma casa sequer. Irmãos, e pra dificultar ainda mais a situação, a sua irmã mais velha ficou muito doente e ela precisou de ajuda. E foi então que a Maria José levou a sua irmã pra casa pra cuidar dela. Só que pensa comigo, ela estava desempregada, com três filhos pequenos e uma irmã doente pra alimentar. E foi então que ela não suportou mais. Ela entrou em desespero e ela passou a clamar pela misericórdia do Senhor todos os dias, quando ela levantava e quando ela ia dormir. E numa noite, quando ela estava lendo a Bíblia, Deus falou com ela que iria sustentá-la, assim como sustentou aquela viúva na época do profeta Eliseu. E como ela ajudou aquele homem de Deus, a Bíblia diz que aquela mulher viu um milagre acontecer. As vasilhas que ela ofereceu para o profeta, Deus começou a encher de azeite e depois que ela teve todas as vasilhas cheias, ela pegou aquele alimento e começou a ganhar dinheiro, de forma que ela conseguiu pagar as contas. E aí a Maria José me contou que ela conseguiu dormir em paz, ela tomou posse daquela palavra e na manhã seguinte, irmãos, um funcionário do supermercado bateu na sua porta, dizendo que ela tinha ganhado um ano de cestas básicas em um sorteio daquele supermercado. Irmãos, é milagre ou não é? Esse é o nosso Deus, irmãos, um Deus poderoso, um Deus que opera muitas vezes quando nós estamos na maior fraqueza. A Bíblia diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Por isso, você que está me ouvindo agora, eu creio que Deus vai te dar a vitória, mas você não pode desanimar agora, tá bom? Não fique pensando da onde vai vir o seu milagre, não fique desesperado, confie no senhor e a melhor maneira de você confiar em Deus é você ouvir a palavra, é você orar e principalmente não dar ouvidos às pessoas que te desanimam, que prejudicam a sua fé, amém? E depois de ouvir o testemunho dessa irmã, eu me lembrei daquele versículo que Jesus disse em Mateus capítulo seis, o versículo vinte e seis, olha o que está escrito. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha isso, irmãos, é uma coisa tão simples, mas é tão difícil confiar, não é verdade? Principalmente quando a gente está assim sobrecarregado e eu sei que nem sempre a gente consegue ter toda essa fé, a gente muitas vezes quer ouvir uma palavra e a gente não encontra, a gente passa horas e horas nas redes sociais, muitas vezes a gente quer algo pra preencher o vazio do coração. Irmãos, eu me lembro que alguns anos atrás, Deus falou muito forte no meu coração sobre isso, a importância de deixar um alimento espiritual para o seu povo e foi então que alguns anos atrás eu comecei a escrever um livro chamado Momento Com Deus, onde eu trago uma mensagem pra cada dia do ano, são mensagens de fé, mensagens de direcionamento, mensagens de esperança e todas elas eu separei por temas e através deste livro milhares de pessoas foram abençoadas, eu recebi muitos testemunhos e foi então que Deus tocou no meu coração para escrever um segundo livro chamado Minutos de Paz e neste livro eu escrevi uma oração pra cada dia do ano, oração para desemprego, oração para receber uma cura, oração para se reconciliar com alguém, essas orações foram um bálsamo para muita gente, curou muitas feridas e foi então que eu decidi escrever um terceiro livro chamado Minutos de Paz e nesse livro, diferente dos outros, eu escrevi cem lições para a pessoa colocar em prática e ter uma vida abençoada. Sabe quando você se pergunta assim, mas o que será que Deus espera de mim? Como eu posso obedecer a Bíblia? Como eu posso fazer a vontade de Deus? E então esse livro tem trazido muita direção para as pessoas e foi então que veio no meu coração o desejo de que todas as pessoas pudessem ter acesso a esses três livros que eu escrevi e eu criei então o movimento chamado Jornada da Fé, eu já tenho anunciado aqui pra vocês porque eu acredito realmente que esses livros podem transformar vidas. Então se você quiser fazer parte da Jornada da Fé, é só você clicar no link que está aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar esse link, mas eu quero continuar com você aqui no vídeo, tá bom? Porque nós vamos orar daqui a pouco e eu quero trazer a mensagem de hoje a noite, uma mensagem de reflexão e depois no final você vai clicar neste link aqui embaixo, tá bom? Ou então você vai acessar o site jornada da fé ponto com ponto BR e lembrando que esses livros são no formato digital, ok? Você vai poder ler aonde você estiver, no horário que você achar melhor, no celular, você vai ver que é algo muito fácil e que vai te edificar no dia a dia, amém? Irmãos, eu quero ler com vocês nessa noite uma passagem que está lá em Filipenses, capítulo quatro, o versículo seis e o sete, que diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes esse versículo já me ajudou, porque aqui diz que nós não devemos andar ansiosos por nada e a melhor maneira de não ficarmos ansiosos é entregarmos tudo nas mãos de Deus e ao final da nossa oração devemos agradecer. Aqui diz que devemos oferecer ações de graças e assim a paz de Deus vai proteger o nosso coração. E uma vez eu vi um testemunho muito impactante que eu quero contar pra você agora. Certa vez um homem estava sendo perseguido por bandidos que queriam matá-lo e aquele homem então começou a correr e ele pegou um atalho que saía da estrada e entrava pelo meio do mato. Só que aquele homem estava desesperado e ele orou da seguinte maneira, Deus faça com que dois anjos venham do céu e tampem a entrada da trilha para que os bandidos não me matem. Olha isso, irmãos, essa foi a oração dele e naquele momento uma pequena aranha surgiu naquele lugar e ela começou a tecer uma teia na entrada da trilha. Aí aquele homem viu aquele animalzinho minúsculo e ele ficou muito angustiado e ele começou a reclamar com Deus. Senhor, eu te pedi dois anjos, eu não pedi uma aranha. Oh Deus, tem misericórdia de mim, com a tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada dessa trilha, pra que esses homens não possam entrar e me matar. Então, na mesma hora, ele estava com fé e ele abriu os seus olhos, esperando ver um muro fechando aquela entrada da trilha. Mas ele só enxergou aquela pequena aranha trabalhando sem parar. E foi então que o desespero aumentou ainda mais e ele começou a ouvir os passos daqueles bandidos que estavam se aproximando. E quando aqueles inimigos chegaram na entrada da trilha, um deles disse assim, vamos entrar por essa trilha aqui, ó. Mas o outro respondeu, não, cê não tá vendo que tem uma teia de aranha aqui? Ou seja, ninguém passou por aqui, vamos passá-la pelo fundo, ó, porque senão a gente vai perder ele de vista. Irmãos, e por incrível que pareça, aquela pequena aranha, ela fez a diferença. Porque se não fosse aquela aranha trabalhando ali naquela teia, aqueles homens iriam entrar ali e eles poderiam matar aquele homem. Irmão, sabe por que eu estou contando esse testemunho aqui? Porque muitos de vocês, muitas vezes, pedem uma resposta a Deus, Deus dá a resposta, mas vocês estão tão preocupados, querendo que tudo aconteça do jeito de vocês, no tempo que vocês acham melhor, que vocês não conseguem enxergar as respostas de Deus. E muitas vezes, pra piorar, vocês acabam murmurando. Irmãos, isso é falta de fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo onze, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, meu irmão, quando vier um sentimento de desânimo, de solidão, você achar que Deus não se importa com a sua vida, lembre-se desse testemunho. Deus pode usar pequenas coisas para trazer um recomeço, para te dar uma nova oportunidade. Não despreze aquilo que Deus está fazendo. Se você puder, faz o seguinte agora, olhe para os seus dedos e veja as impressões digitais dos seus dedos. Elas são únicas, irmãos. Deus se preocupou em desenhar cada uma delas detalhadamente. Não existe uma digital igual a outra, porque você é um ser único, Deus te ama muito. Amém? E você sabe quando um artista termina de pintar um quadro, termina de fazer uma obra, ele valoriza aquela obra ao máximo. Ele cuida com o maior carinho, porque ele sabe que aquilo teve um preço. Irmãos, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Jesus derramou o sangue dele em seu favor e agora você fica se sentindo aí a pior pessoa do mundo, a pessoa que mais tem problemas. Não pense assim mais. Jesus, ele pagou o maior preço que poderia ser pago. Ele sofreu o pior castigo, o castigo que você merecia e por isso ele sabe o valor que você tem. Ele quer cuidar de você, mas enquanto você não se entregar na presença do senhor, ele não poderá fazer nada. Por isso, irmãos, nós vamos orar agora e se você puder, você vai fechar os teus olhos, não importa onde você esteja, a não ser que você esteja dirigindo, tá bom? Aí você não pode fechar os olhos, mas no geral, vamos nos concentrar, vamos buscar a presença do senhor. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua santa presença nesta noite, para te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã que estão orando aqui comigo neste momento. Oh meu Deus, como é bom buscarmos a tua face, como é bom aprender da tua palavra e descansar na tua presença. Oh meu pai, nós tivemos um dia tão difícil, para muitos aqui foi um dia terrível, um dia de dor, de sofrimento, um dia de luto, outros ficaram desesperados, porque parece que o problema nunca se encerra, o deserto nunca acaba. Pai, muitas pessoas que estão me ouvindo agora, a vida inteira, elas ouviram palavras negativas, palavras de que elas não são capazes, de que a realidade é muito diferente e muitas vezes as pessoas zombam da nossa fé, porque elas acham que nós estamos no mundo da lua, acham que nós não estamos vivendo a realidade e que nós devemos acordar pra vida. Oh meu Deus, o senhor sabe, não é isso que nós queremos, não queremos viver alienados, mas a verdade é que nós não podemos olhar pra circunstâncias, senão nós desanimamos, nós desesperamos e começamos a afundar, assim como o apóstolo Pedro que estava andando sobre as águas e quando veio os fortes ventos, ele começou a afundar. Oh meu Deus, não deixe que a gente viva dessa maneira, meu pai, nós não queremos duvidar do teu cuidado, da tua provisão, muitas vezes nós somos tomados pela ansiedade, pelo desespero, por isso, pai, nós te pedimos perdão. Oh Deus, nos ajude, senhor, a nos alegrarmos em ti, mesmo quando não enxergarmos um palmo de esperança diante dos nossos olhos. Senhor, o meu pedido nesta noite é para que o senhor encha o nosso coração de fé e nos lembre que o senhor nos ama de tal forma e o senhor se preocupa conosco de tal maneira que até os fios do nosso cabelo estão contados, é isso que diz a tua palavra. Oh meu pai, muitas vezes nós recorremos a pessoas que nem te buscam, nem ouvem a tua voz, não conhecem a tua palavra e nós deixamos de orar, de meditar na Bíblia. Que o senhor nos encha de ânimo para enfrentar o dia de amanhã. Pai, nós precisamos dessa paz que excede o entendimento, nós não queremos mais viver nesse poço de pecado, nesse lamaçal de destruição. Meu Deus, nós queremos ser libertos, queremos viver uma vida de santidade e andarmos de glória em glória e não de derrota em derrota. Pai, em nome de Jesus eu te peço, fica conosco, proteja-nos, oh Deus, com teu sangue, livra-nos das mãos dos perseguidores, assim como esse testemunho que eu contei, meu pai, que o senhor nos dê livramentos, que o senhor nos proteja de todo o mal e de toda pessoa má intencionada. Em nome de Jesus, meu pai, dá-nos da tua paz, da tua alegria e que o senhor abençoe cada lar, cada pessoa que está no leito de hospital, cada pessoa que agora está angustiada, sofrendo bastante. Pai, enche-nos com a tua fé, porque se estivermos contigo, iremos dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, como é bom buscar a Deus, não é verdade? E agora eu peço que vocês não saiam ainda do vídeo. Lembre-se de compartilhar esta mensagem. Vocês sabem mais do que ninguém que uma palavra pode salvar uma vida. Por isso, não deixe de compartilhar esta oração. Eu quero contar com a ajuda de vocês para nós formarmos aqui um grande exército que vai espalhar as boas novas a todas as pessoas. Criem grupos no WhatsApp, envie para os seus parentes e amigos, tá bom? E não se esqueça também, você que quer fazer parte dessa jornada da fé e ter uma vida revolucionária, uma vida de fé, de coragem, onde não há espaço para o medo. Irmãos, nós precisamos da palavra do senhor todo dia e por isso eu quero muito que você participe. Clique no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição e também no primeiro comentário, tá ok? Que Deus te abençoe, eu te espero lá, um grande abraço.